Só pra saber Não tem previsão pra sofrer se acabar Se você não volta, a tendência é piorar Não tem previsão pra sofrer se acabar Se o sol puder cruar, já vi que me assina tomar Na cara, no copo e no coração Não tem quem aguenta tanta saudão Na cara, no copo, sem nós desistir, eu mais não Chorando, fumando, só pra variar Quando a pinga desce, a saudade queima e teima Insiste em me derrubar Não tem previsão pra sofrer se acabar Se você não volta, a tendência é piorar Não tem previsão pra sofrer se acabar E o sol puder cruar, já vi que me assina tomar Não tem previsão pra sofrer se acabar Se você não volta, a tendência é piorar Não tem previsão pra sofrer se acabar E o sol puder cruar, já vi que me assina tomar Na cara, na cara, na cara, no copo e no coração Não tem quem aguenta tanta solidão Na cara, na cara, na cara, no copo, sem nós desistir, eu mais não Não tem previsão Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, no copo, sem nós desistir, eu mais não Sem nós desistir, eu mais não Não tem previsão pra sofrer se acabar